Olá, pais! Tudo bem com vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo? Estamos aqui com mais um dia com as nossas pregações, isso mesmo! E eu quero estar te convidando para abrir a sua Bíblia em Mateus 5, versículo 1, que vamos continuar falando sobre o sermão do monte, isso mesmo, tá bom? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero estar te convidando para você curtir esse vídeo, compartilhar, deixar seu comentário e não deixar de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, ok? A palavra de hoje é sobre o tema é, quem é o seu referencial? Quem tem sido referência na sua vida? Vamos ler a palavra que diz assim, olha, quando percebeu que o seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, solicitou os que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Então aqui vem dizendo que Jesus estava subindo a uma montanha e solicitou aqueles que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. E era um costume judaico que as pessoas que estavam, os discípulos que estavam ali aprendendo com Jesus, comessem do pó, né? O costume era que os discípulos comessem do pó do mestre, viessem atrás para que aprendesse, absorvesse aquilo que o mestre ensinava. E aí, e nós, será que temos absorvido aquilo que as pessoas têm nos ensinado? Aquilo que as pessoas têm sido referencial na nossa vida? E será que essas pessoas realmente estão nos ensinando algo certo? Isso é uma boa pergunta, porque muitas das vezes no nosso dia a dia, como é complicado, não é? Encontrar uma pessoa para que nós venhamos olhar, observar a vida dela e realmente tirar proveito. Porque o mundo hoje está tão difícil, as pessoas estão com o coração duro, não é verdade? Não é assim, não é? Meu Deus, como está difícil viver nesse mundo, como que as pessoas estão pensando só em si. Mas Jesus, ele é um bom referencial. Às vezes, você pode ter um ter, lá no começo da minha caminhada, sabe? Eu não tinha pessoas que eu olhasse e pudesse me espelhar para ser o meu referencial. Mas eu tinha uma pessoa, sim, que era Jesus. Jesus me ensinou, Jesus me ensinou, sabe? Tudo o que eu sei hoje, sabe? É o que, como dizem, que passa na minha veia, o que corre na minha veia. As pessoas me dizem assim, é, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa autêntica, eu sou uma pessoa isso, aquilo, né? Mas o que corre na minha veia hoje é o sangue de Jesus, sabe? É a paz, a municidão. Eu era uma pessoa tão vingativa, tão irritadiça. Eu era uma pessoa, meu Deus do céu, que se eu não falasse a verdade, gente, eu tinha que falar a verdade com todas as direitas e gritando. Ai, meu Deus. Eu cansei de irritar minhas primas, por exemplo, minhas amigas. Elas batiam o portão com toda a força da minha casa, com raiva de mim, porque eu era uma pessoa que não era referencial pra ninguém. E eu irritava todo mundo, o que era, que passava na minha veia, era raiva, nervosismo, ira, cólera, inveja, tudo de ruim. Olha, Deus me transformou muito. Deus fez, assim, verdadeiramente um milagre na minha vida, porque hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa calma, transformada pelo Espírito de Deus. Eu não sei o que que passa pela sua mente, o seu coração, se você tem se decepcionado, sabe, com as pessoas, e que ninguém tem sido o seu referencial. Mas eu posso te dizer uma coisa, se você procurar em Jesus um referencial, você vai encontrar, porque eu encontrei. Eu encontrei o meu referencial. Jesus, ele tem amor, tem paz, muita paz, sabe. Ele me dá calma. Todos os dias de manhã, eu não consigo. Gente, eu tenho que levantar e orar. Eu tenho que conversar com o Senhor, como se realmente eu estivesse vendo ele. Eu gosto de imaginar o Senhor, eu gosto de imaginar que Deus está aqui, sabe, junto comigo, e conversando comigo, me dando atenção. E ele me dá uma atenção, assim, fantástica. Eu sinto a presença dele. É uma coisa, assim, pessoal. E Deus quer que você tenha esse referencial nele, que seja único, só entre você e ele. Então, no nome de Jesus, eu quero orar por você, para que você venha dessa grande experiência. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu oro por esse irmão, essa irmã, Senhor, essa pessoa que está orando comigo. Senhor, no nome de Jesus, Pai, que ela venha aprender contigo. Senhor, que o Senhor venha ser o melhor referencial na vida dela. No nome de Jesus. Que as outras pessoas, Senhor, que estão fazendo mal para ela, Senhor, Ah, Senhor, que não chegue mais, Senhor, a interferir mais, Senhor, na vida dela, Senhor, ao ponto dela se tornar uma pessoa ruim. Não, Senhor. Mas que ela venha se sentir cada vez mais, Senhor, moldada pelo seu Espírito. Que essa pessoa que está orando comigo, venha se sentir, Senhor, sendo moldada por ti, no nome de Jesus. É o que eu te peço. E te agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe a você e a sua família. E não se esqueçam, família o melhor empreendimento. Um grande abraço. E tchau, tchau.